Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui, friozinho de Portugal, mas estou muito massa, estou muito feliz Estou com uma galera do hostel que eu estou trabalhando, estou hospedada e estou fazendo mil coisas E talvez eu toque agora no pôr do sol, bem bonito aqui em Porto Vou mostrar para vocês as imagens, vão acompanhando aí Galera, o metro de Portugal Estou aqui em Porto Galera, espero que vocês gostem aí de ver essa aventura no meu canal Estou conhecendo gente de galera de todos os países, de todo o mundo E depois a gente entrou aqui em Porto Que isso, está um friozinho aqui, mas só um friozinho gostoso Aí fica umas 10 voltas voando no céu e tudo mais, tem as embarcações lá embaixo Mas eu ainda não fui nas embarcações, não sei sobre preço, quanto que é e tal Mas está vendo ó, é bem lindo, bem lindo mesmo É um ventinho Bom, da hora daqui que eu posso gravar o vídeo à vontade, ó Posso gravar o vídeo Tem um cara tocando música aqui ao vivo E a galera vendo o pôr do sol Tá ventando bastante, porque estou toda escabelada, meu Deus Então esse foi meu segundo dia em Portugal E para você se hospedar de graça em Portugal É só você entrar em contato com algum hostel E fazer algumas atividades dentro dele É bem tranquilo E se hospedar de graça em Portugal É meu amigo canadense Estou conhecendo gente de todo mundo Valeu gente Valeu gente